Música Alimentos do mar, faça o saudável e saboroso, oferecimento, momentos especiais pedem Qualimar, momentos especiais é você quem faz, agora com novas embalagens. Estamos de volta com o Vitrine Revista e já estou aqui na nossa cozinha de hoje, cozinha especial com os produtos da Qualimar. Mari, quem participa com a gente hoje é a nossa super Marivone, nossa parceira de sempre aqui, tudo bom Marivone? Tudo bem Mandinha, e você? Tudo ótimo também, nossa fazia tempo que eu não te via aqui, né, se bem que eu estava de férias, então fazia tempo que eu não via muita gente aqui, mas é muito legal. Marivone já foi nossa participante do Soul Chef, não desse último, do outro ainda está sempre aqui participando com a gente. E hoje a Marivone não veio sozinha, ela trouxe participações especiais aqui, conta pra gente quem são. Ah, hoje eu trouxe meu pai, que está fazendo 90 anos hoje, e a Ana Beatriz, que é a neta dele, cuida dele. Ai, que legal, 90 anos. 90 anos, ainda dirige, briga, italiano, né? Ainda dirige, briga, então tá ótimo. É, italiano, né, não tem como. Nossa, que legal, que bom que você trouxe ele aqui hoje, né, pra gente conhecer. Que maravilha, ele já aproveitou, pegou até uma bênção com o Dom Donizete aqui também. Sim, graças a Deus, nossa, ele é super católico, foi maravilhoso. Que legal, e por acaso, né, que nem você nem sabia que hoje o Dom Donizete vinha aqui. Sim, por acaso. Que bênção, né? Isso, foi por acaso mesmo. É, coisas de Deus, né? Isso aí, que legal. Então, parabéns aqui, nome de toda a nossa equipe, aí pelo aniversário de 90 anos, como que é o nome dele? Dário Carlos Ibete. Hum, seu Dário Carlos, então, parabéns aí pra você. Olha lá a cara dele, ó. Olha só, tá atento, tá atento acompanhando o programa. Tadinha. Então, pra gente começar aqui, Marivone, qual será a nossa receita de hoje? Ah, hoje nós vamos fazer um camarão ao creme de nata. Hum, vai ficar cremoso, hein? Vai ficar cremoso. Que delícia. Pra gente começar, me explica quais são os ingredientes que a gente precisa. Então, a gente vai usar alho, cebola, tomate, o creme de leite, sal, pouquinho de páprica. Aqui tem aquele temperinho que a gente sempre fala, né? Do gosto da pessoa. Aqui tem salsinha desidratada, tem um pouquinho de pimenta, né? Ao seu gosto. Tem um pouquinho de alecrim também, né? E o camarão, ele combina, assim, com todo tipo de tempero? O que você indica? É, ele, não. Com todo tipo de tempero, não, né? Porque tem que ressaltar o sabor do camarão, né? Ainda mais quando é um camarão maravilhoso desse, né? Então, tem que ressaltar o sabor dele. Ah, entendi. Então, tá bom. Qual que é o nosso primeiro passo pra começar a receita? Então, nosso primeiro passo, como a TV tem o seu limite de tempo, né? Aqui eu já dei uma selada, bem rapidinho, assim, dois minutinhos, no máximo. Um pouquinho de azeite e dei uma grelhada nele. Agora, nós vamos fazer o creme, tá? O creme pra deixar mais saboroso ainda. Vamos lá, vamos começar apanhando do fogão, sempre. Aqui. Aqui nós temos um pouquinho de azeite, né? Oh, acertei. Agora foi, agora foi. Foi, agora foi. A cebola, por favor. Primeira cebola. Já picadinha aqui, né? Vamos lá. Aqui tem uma cebola média. Pode ser generoso, tá? Não precisa se preocupar. Vai do gosto também. Se a pessoa gosta de cebola, pode pôr que não vai ter problema. Ah, sim. É, tem gente que não gosta de cebola, mas um prato sem cebola é meio complicado. Ah, cebola e alho é um negócio que... Ai, não entendo que não gosta. É casamento perfeito, né, Amandinha? Não tem como dar errado, né? Mas tem pessoas que não pode e tal, né? Aqui a gente já vai colocar o alho também, porque é só uma refogadinha. Aqui nós temos quatro dentes de alho, tá? Quatro dentes de alho. Aqui já vamos refogar. Cadê o nosso fogo? Começando a esquentar. Tá, tá. Tem que ter um pouquinho de calma, né? Então, assim que a cebola ficar transparente, nós vamos colocar tomate, dois tomates sem pele e sem o coração do tomate. Sabe aquele coração que fica duro, né? Aquele miolinho? É, o miolinho, ali onde tem o cabinho. Tira fora aquilo ali. Além dele... A semente pode ficar? A semente pode ficar, não tem problema. Aí colocamos os temperos normais, vamos fazer o creme com farinha de trigo, o caldo que já está aqui preparadinho, ó, caldo de legumes, né? Esse caldo pode ser feito com cenoura e salsão. Já deu o ponto. Ah, perfeito. Então a gente vai... Opa, começou. A gente já escuta o barulhinho ali, né? Sim, e o sabor já começou também, né? Conhece bem que está o cheirinho do camarão já... Já está aqui, né? É. E uma coisa que eu... Quando eu pensava, né? Nossa, quem que eu vou chamar pra fazer as receitas aqui da Qualimara? Eu lembrei da Marivone, porque a Marivone é uma pessoa... Que ela faz muitos cursos e muitas aulas de tudo que vocês possam imaginar. O que que é? É Arco e Flecha, acho que você fez esses tempos, né? É, Arco e Flecha. Marivone, gente, ela assim... Nossa, a Marivone... Eu quero ser a Marivone quando eu crescer. A Marivone, eu admiro demais ela. E quando ela saiu do Soul Chef, ela começou numa frequência de cursos pra aprender a fazer coisas diferentes, né? E um deles foi o curso de pratos com camarão, né? Com camarão, sim. É, fiz vários cursos mesmo, porque a gente tem o chefe... Sempre tem que aprender, né? A gente vai descobrindo os segredinhos, né? Que nem sempre mostra todo o segredinho, né? Então, eu amo cozinhar, eu amo descobrir. Às vezes, de um erro, sabe? Você faz um prato bom. Descobre uma receita nova. É, e às vezes tem que jogar tudo fora, né? Acontece. É, quando queima, aí não tem jeito, né? Mas faz aprendizado, né, Marivone? Sempre aprendizado. A gente leva como aprendizado. Sempre, sim. Eu tô estudando bastante, porque acho que o ano que vem eu vou de novo pro Master, né? Ah, é verdade que a Marivone, além de ser nossa participante do seu chefe, ela participou também do Masterchef e mais, né? Isso. Então, eu tô conversando com o pessoal, né? De repente, eu vou pra lá representar a nossa cidade. Nossa, e sim, imagina a Marivone lá de novo representando o Cascavel. Que orgulho pra gente, né? É, orgulho. Do Masterchef também. E, assim, uma coisa que quando a gente fala em receita de camarão, às vezes as pessoas ficam meio... Esse é um pensamento que eu tinha, que vai ser receita difícil. Não necessariamente, né? Não, de jeito nenhum. O camarão, ele tem um ponto. Porque ele não pode ficar borrachudo, né? Então, é no máximo dois minutos. Esse aqui, depois que a gente preparar o creme, Amandinha, ele não vai levar mais que dois ou três minutos só pra incorporar. Por último, depois que a gente desliga, coloca o camarão, a gente vai acrescentar o creme de leite, mexe bem e tá pronto. É super prático. Ainda mais com os produtos da Qualimar, né? Inclusive, inclusive, o camarão que a Marivone tá usando hoje é da Qualimar. Então, pra você aí, de caso aqui, quer se aventurar na cozinha também, experimentar fazer uma dessas receitas, ó, já vai anotando aqui as dicas da Marivone. Vai lá no Super Mufato, compra já o seu Qualimar, experimenta a receita, né? E diz pra gente o que você achou. Então, tem um recadinho da Pathy agora sobre os produtos Qualimar. Olha só. E agora chegou o momento mais que especial do programa. Afinal, momentos especiais pedem Qualimar. Olha só. Você está prestes a viver um momento especial. Fala, vai. Qual o segredo pra esse camarão ficar tão maravilhoso? Segredo de família. Que barulho foi esse? O segredo. Pra viver momentos especiais, não tem segredo. Porque momentos especiais, é você que faz. Momentos especiais pedem Qualimar. Agora, com novas embalagens. Camarão com mais alto padrão de excelência, gente. Para os paladares mais exigentes, aí de norte a sul do Brasil, viu? Mais praticidade e qualidade de vida para o seu dia a dia. Pra momentos especiais. Afinal, momentos especiais pedem Qualimar. Momentos especiais, é você quem faz. Acesse o site www.qualimar.com.br Ou siga também Qualimar pelo Insta, arroba Pescados Qualimar. E aprenda aí a preparar práticas e deliciosas receitas com camarão Qualimar. Agora, com novas embalagens. Olha só. Lindo, gente. Maravilhoso. O que já era bom, ficou ainda melhor, viu? É as novas embalagens da Qualimar. Gente, e não esquece. Momentos especiais pedem Qualimar. Momentos especiais, é você quem faz. Isso aí. A gente já volta com os nossos produtos Qualimar aqui na cozinha do Vitrine ao vivo também pra vocês. E a Marivone já chegou no ponto da cebola. Agora, qual que é a próxima etapa, Marivone? Então, agora vamos colocar aqui duas colheres de trigo, né? Pra gente dar aquela encorpada no nosso creme, né? Ó, não coloquei sal, tá? Sempre o sal por último. Ah, e no camarão também você só grelhou ele no caso, né? Só pimentinha. Quem gosta de pimentinha, pode pôr a pimentinha, né? Só bem leve. Olha, aqui já está formando o creme, né? Agora a gente vai acrescentar o caldo e o tomate, tá? Primeiro o tomate, Mandi. Isso. Aqui nós temos dois tomates, tá? Não é muito, mas vai dar um corzinho e aquela cor maravilhosa, né? Olha que lindo que fica. Já de cara. Já vai mudando o aspecto, né? Sim. Mesmo. Sim, olha que lindo, ó. Não precisa refogar muito porque ele vai ferver uns 3, 4 minutos e ele vai incorporar bem. Aí também ele sem pele, você corta bem pequenininho, é rápido daí, né? Sim. Ah, tem gente que usa o mixer também, pode usar, não tem problema. Ou aquele outro tomatinho que já vem sem pele, né? Ah, sim. Então aqui já deu aquela douradinha na nossa farinha de trigo, né? Tem que cozinhar um pouquinho ela pra que não fique aquele gosto, né? E a gente vai acrescentar aos poucos aqui o caldo. E o problema é que quando você... Porque assim, essa tática de colocar um pouco de farinha ou de amido de milho, geralmente o pessoal fala, sei lá, engrossar o molho, alguma coisa assim. Mas e pra não dar bolinha, Marivone? Olha aqui, ó, tranquilo, ó. Mas aí eu acho que o negócio é você, entendeu? Porque quando eu faço não fica assim. Ah, não acredito, Amandinha, não, não tem segredo, ó. Agora vai colocando um pouquinho... Você vai colocando o líquido aos pouquinhos e mexendo bastante. Isso, e vai mexendo, ó, não fica uma bolinha. Sabe? Esse é um segredinho também. Ah, eu acho que o problema sou eu, então, Marivone. Olha, aqui já tá secando. Mas não desista, viu, Amandinha? Cozinha assim, a gente tem que persistir. Isso aí, tentativa e erro. Até que um dia saio mais ou menos o que você queria que seja esse. Podemos até pôr um pouquinho mais aqui de caldinho e mexer. O segredo eu acho que é esse, é mexer. Olha como tá ficando lindo já. Tá ficando bonito mesmo, hein? Aham, já vai engrossando. Nossa, assim ele já tá com aspecto cremoso. Imagina quando colocar o creme de leite, né? É, nossa, fica maravilhoso e saboroso, né? E daí a próxima etapa aqui com os ingredientes que a gente tem, o que que falta? Depois vai fervendo ali e daí quando finalizar essa parte acrescenta. A gente vai pôr um pouquinho daquele temperinho lá, aquele temperinho que a gente faz assim, especialmente. Ah, entendi. É o segredinho da Marivone. É. O segredinho da Marivone aqui não podemos... Isso aqui é páprica, ó. Normalmente eu gosto de colocar pra dar cor, mas vocês viram que o tomatinho aqui já deu. Então vamos pôr bem pouquinho, porque, sabe, a páprica é uma pimenta, né, Amandinha? Então, e o temperinho, Amandinha? Esse, a salsinha aqui picada ou...? Não, aquele lá. Esse aqui. Esse aqui. Tem aquele. Aqui é o nosso segredinho. Olha como tá ficando lindo, Amandinha. É muito bonito mesmo. Né? E vai ficar muito saboroso. Certo. Então agora você vai temperando, depois, quando tirar do fogo, só quando tirar do fogo que vai juntar o creme de leite, né? Isso. Você desliga. Vamos ferver agora o camarão. Ah, junta ali. Vamos juntar o camarão. Hum! Acho que vamos fazer um pouquinho mais de creme, né? Ainda tá pouco aqui pra... Tá. Aí acrescenta ali conforme a quantidade, né? Acrescenta o camarão, deixa ferver não mais que dois, três minutos, porque já tá selado e tal, né? Tá prontinho. E tá pronto o nosso camarão. Você viu como é difícil? Nossa, gente. Camarão é tudo de boa, hein? Mas muito prático, fácil pra fazer, hein? Muito. Vamos pôr mais um pouquinho de calda. Só sucesso a cozinha. Ainda mais com o qualimar, que já vem tudo prontinho ali pra você. Ah, e limpinho, né? Fresquinho. É muito importante, Amandinha, escolher um bom camarão, né? Então, qualimar não deixa ninguém na mão, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. Limpinho, né? Aí, falando em camarão qualimar, nós preparamos um material especial aí com várias curiosidades sobre as principais receitas que utilizam o camarão. Olha só. O camarão é o astro da gastronomia em diversas regiões, receitas, temperos diferentes, mas com o marcante sabor do ingrediente principal. Hoje eu te convido a conhecer os principais pratos que têm como base um dos crustáceos mais queridos da culinária. Vamos começar com o bobó de camarão. Como boa parte dos pratos da cozinha baiana, o bobó de camarão é uma herança africana. Quero dizer, sua base vem dos povos que atravessaram o Atlântico, mas acabou sendo adaptado em terras locais, o que caracteriza como uma iguaria afro-brasileira. Com o passar do tempo, seja por questões culturais ou simplesmente adaptações, a receita sofreu algumas alterações quanto aos ingredientes e hoje não só representa o Nordeste, mas sim é conhecido como um prato típico da culinária brasileira. Outro prato de destaque é a moqueca de camarão. A moqueca também tem origem com os povos indígenas e africanos. Dos índios, a moqueca herdou o nome, que vem de moquém, que é a labareda onde o prato era preparado. É um prato versátil, comumente feito com peixe, mas que ganhou o camarão como ingrediente principal, por se tratar de um dos frutos do mar que mais se adapta à receita. E é claro que o clássico não poderia faltar. O camarão na moranga é um prato típico da culinária litorânea brasileira. Esta delícia é servida e preparada com uma abóbora do tipo moranga, recheada com camarão e requeijão. A história conta que tudo começou quando uma abóbora foi lançada ao mar e recuperada a quilômetros do local. Ela foi recolhida por uma senhora que, ao abrir, encontrou cerca de dois quilos de camarão dentro. Ela então abriu a abóbora, retirou as sementes e desenvolveu um tempero especial. Entre tantas histórias, o que sabemos é que o sabor inconfundível do camarão está cada vez mais caindo no gosto popular e marcando presença nos jantares, happy hours e menus de restaurantes. São muitas opções, uma variedade de receitas para você testar, criar e ir na sua casa. Se você reproduziu alguma das receitas que você viu no vitrine, tira uma foto, posta lá, marca a gente, marca com a Alimar, a gente quer ver o resultado, se está dando certo aí na sua casa também. Mais um intervalo bem rapidinho aqui no vitrine e daqui a pouco eu converso com a maçoterapeuta Cleidiane Martins. E o tema de hoje é a drenagem linfática. Eu também volto aqui na cozinha para a gente conferir o resultado dessa receita de hoje, hein? Então continue ligadinho com a gente que o vitrine já já está de volta. E Marivone, então antes de eu experimentar essa delícia, conta para a gente, para quem vão os beijos e abraços de hoje. Ah, hoje não pode ser diferente, né? Tem que ser para o meu amado pai, lutador, pioneiro de Cascavel, que está completando 90 anos hoje e também para a minha família lá em Foz do Iguaçu, que estão nos assistindo, né? E é isso, Amandinha. E para quem quer te acompanhar aí os cursos, as aventuras de Marivone, qual que é o seu Instagram? Ah, sim. É aroba Marivone Zibete. Hum, então só seguir a Marivone lá. Com dois T E. Isso aí. Então só seguir a Marivone lá e agora vamos à hora da verdade. Vamos lá, Amandinha. Camarãozinho com alimar, com temperadinho. O cheiro está maravilhoso, né? Está maravilhoso mesmo, hein? Se o gosto estiver tão bom quanto o aroma, hein, Marivone? É, mas acho que vai te agradar, Amandinha. Então tá bom, então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a Marivone é uma loucura. Não tem erro. Não tem erro. Quer fazer a receita da Marivone? Confia que vai dar certo. Gente, maravilhoso. Marivone arrasando como sempre. Está muito gostoso. A gente tenta ir fazer em casa e conta para a gente se deu certo. Agora, Marivone, muito obrigada pela sua participação. Já vamos marcar a próxima aí, porque a gente está sempre querendo a Marivone aqui, porque a Marivone sempre manda muito bem na nossa cozinha. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que quiser estamos aí. Isso aí, gente. Agora, três horas em ponto. Estamos indo embora amanhã a partir das duas horas da tarde. A gente te espera aqui na telinha da TV Tarobá. Até lá.